A Defesa Civil de Caratinga fez um levantamento das ocorrências das chuvas do município. Segundo o órgão, este mês até agora já choveu mais de 150 milímetros. O distrito de Santo Antônio do Manhuaçu foi um dos mais afetados. O mês de janeiro, o nosso município de Caratinga, foi registrado 152 milímetros de chuva. O que aconteceu que foi decretada situação de emergência foi em pontos específicos. Que foi em Santo Antônio do Manhuaçu, somente durante o período do final de semana, teve 75 milímetros de chuva em dois dias. O que choveu na nossa cidade de Caratinga em 10 dias, choveu em dois dias em Santo Antônio do Manhuaçu. E isso também aconteceu na ilha do Rio Doce. A ilha do Rio Doce também, a Jusante comporta uma hidroelétrica e uma PCH. Então, acaba que a fluência dessas empresas acaba afetando um pouco o aumento do nível do rio que passa pela ilha do Rio Doce. Obrigado. Obrigado.